A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autorizou desde a última sexta-feira o uso da vacina da Pfizer contra a Covid para adolescentes com 12 anos ou mais. O pedido tinha sido feito no dia 3 de maio. Segundo a agência, a medida foi aprovada depois que a Pfizer apresentou estudos que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para este público específico e os adolescentes. Os estudos foram desenvolvidos fora do país e analisados pela agência. Anteriormente, a vacina só era indicada para jovens a partir de 16 anos e agora, então, crianças a partir de 12 já podem ter acesso, já podem ser vacinadas pela Pfizer.